Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Passear e cuidar apresenta uma praia especial. Nos fins de semana, a família do Sr. Antônio se diverte em uma praia especial. Nessa praia, areia limpa e macia. As crianças fazem castelos e jogam bola. Todos se banham felizes no mar. A água também é limpinha. Nessa praia especial, todas as pessoas colocam o lixo nos lugares certos. Colabore você também. Mantenha nossas praias limpas, assim como toda a natureza, e desfrute dessa beleza. Equilibrar a fome, a sede, a expectativa, na linha fina que se tem para pisar. Sorrir sem medo com a alma em carne viva. Alarga o peito pra poder acomodar. Amém. Amém.